Música Você se cuida e a força cuida de você O lema da campanha Outubro Rosa Força Paraná foi levado na tarde desta sexta, dia 30, na Renault através do SMC que está realizando uma série de visitas às fábricas da categoria O objetivo é orientar e conscientizar as trabalhadoras sobre o combate ao câncer de mama Muitas mulheres apresentaram o comprovante de seus exames preventivos e ganhar uma linda camiseta exclusiva Elas ressaltaram a importância da campanha A gente é mãe e esposa, tudo então a gente tem que se cuidar para futuramente não ter gravidade de doença Eu acho importante as mulheres se preocuparem com isso até porque para o futuro da sociedade é importante que as mulheres garantam a sua saúde em primeiro lugar e a saúde da sua futura geração também eu que estou grávida esperando uma menina quero que ela também se preocupe com a saúde dela afinal a morte por câncer de mama é uma coisa que preocupa muito e abala muitas famílias que enfrentam esse tipo de problema A metalúrgica Adriane Weber Valcanaia fez o exame e detectou pequenos nódulos Eu fiz mamografia no mês de setembro onde constou alguns nódulos e por ter sido bem recente, porque eu faço todo ano o meu médico já achou interessante já retirar porque eles ainda estão pequenininhos para já fazer biópsia e evitar maiores consequências mais tarde Por isso, melhor prevenir do que remediar Quanto antes descobrir alguma coisa mais grave mais eficaz é o tratamento porque ele está em uma região ainda de fácil acesso mais fácil de retirar e eliminar todo o problema posterior e o tratamento também é menos invasivo, menos doloroso Os metalúrgicos associados também reforçaram o recado da campanha contra o câncer de mama principalmente quem acompanhou o drama da esposa Na realidade ela sempre fez o exame, essa prevenção e aconteceu que certo dia ela foi tomar banho e devido àquela água morna caindo no seu corpo ela sentiu umas pontadas, umas ferroadas no seu seio e me chamou devido àquela espontada que estava sentindo eu fui ver com ela, pus a mão em cima do seio, palpei e nesse momento ela falou que não parava mais de doer e eu senti que tinha algo errado ali, um nódulo pequeno e nesse momento nós imediatamente, no outro dia fomos ao hospital Vita e ali nós pegamos um especialista e ele constatou o que tinha mas não era para se preocupar porque tudo início e tal já que ela fazia os exames, aconteceu que pegou os exames e constou que ela tinha um nódulo, era um nódulo né esse nódulo já evoluiu de uma hora para a outra naquele momento não parou mais de doer, senti a dor constante e com toda essa prevenção que fez ela teve que tirar um quarto do seio devido a esse nódulo que apareceu né mas isso ela já fazia, quer dizer que ela não fazia ela fazia os exames, até não tivesse feito provavelmente tinha acontecido coisa algo mais pior mas graças a Deus foi de menos né ela se recuperou, tudo certinho e isso é de suma importância para vocês fazerem esse exame tanto as mulheres como os homens também né fazer o diploce porque isso é de suma importância para a nossa saúde do dia a dia ou seja, se sua esposa não tivesse feito o exame poderia ter sido pior com certeza, porque isso é uma doença que ela é terrível e se ela não tivesse sido prevenida, provavelmente nem sei se eu teria mas graças a Deus tem, forte, firme, se recuperou ela fez os tratamentos, teve que fazer os tratamentos corretos químio, tudo e passou por essa fase e está tudo bem, graças a Deus Campanha aprovada É muito importante né, porque a prevenção é o primeiro estágio para poder prevenir a situação aí de um câncer, de mama ou de útero Música Música Música